Leonardo Silva Revisorio 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 Boa tarde a todos. Eu vou vos dar 30 segundos para treinar todas as dúvidas sobre o prostituto cognitivo. Depois disso não terão mais tempo, porque eu vou fazer a minha fala. Então, podem ligar? Já, 30 segundos. Sim. Bom, o prostituto está sempre preparado, é como se fosse uma prostituta. Ela não tem muito descanso, na verdade. Quando recebe um cliente, tem que atender mal-humorado ou não tem que atender o cliente. Essa é a função de uma prostituta ou de um prostituto. Porque existem também prostitutos masculinos, na verdade, não é? Então, não só há prostitutas. Mais alguma? Então, eu sou alguém que passou, academicamente, alguns cursos superiores. abandonei dois por causa de professores e um deles, a professora me falou da seguinte forma. Se você quer criar, inovar, você faz isso depois daqui. Falei, bom, então esse curso não era para mim. Fiz três anos e abandonei o curso de Arquitetura e Urbanismo. Mas, geralmente, quando eu vou fazer uma fala, as pessoas tendem a perguntar, mas que curso você faz? Você não parece psicólogo, você não parece filósofo. Eu falo, não, faço tudo, na verdade, não é? De forma própria, procurei abraçar muitas coisas, na verdade, que também é um problema. A outra? Prazer. Então, eu vou responder pela minha experiência de infância. Eu sempre tive problemas com os mais velhos. E depois descobri que isso é relacionado com o nome. Porque um buta, muitas pessoas aqui em Congo, para quem não sabe, muitas pessoas dizem que a perna aqui é mais velho, mas não é apenas mais velho. É o mais velho entre os mais velhos, quer dizer, aquele que carrega os mais velhos todos. Usá-la seria o último, ou o último mais velho, ou o último grande mais velho. Então, na verdade, é isso. Sim, mas é a última, tá? Então... Eu sou amigo também, naquele grupo que passou aqui anteriormente, o ANA, que é Angolanas Naturais e Amigos. Eu sou amigo, no caso, porque eu não sou uma angolana, mas sou um angolano. Então... Mas já tive, sim, vários problemas com aparência e tal. E aqui, algumas vezes, as pessoas se assustam. Eu lembro que eu fui pro Bengo esse ano, em alguns vilarejos, no interior do Bengo e do UIS, as crianças fugiam assim, as pessoas saíram da rua e fugiam. Falei, bom, deve ser um ET e tal. Mas vamos lá. Que interessante. Bom, eu vou falar sobre isso daqui, o saber local, o desenvolvimento, a negação de nós mesmos por nós mesmos. Eu sou isso que está aí. Eu sou eu, o meu amanhã, pelo meu corpo. E, por meio daquelas experiências que eu tenho, que chamo de corporalidade, é que eu entro em contato com o saber e com o mundo. O que somos nós? Nós somos isso daqui. Isso é Angola. Então, para quem não tem uma ideia de que seja Angola, quero que olhem bem, prestem atenção que isso é Angola. Angola não é Luanda, na verdade. Foi? Epa. Eu trabalho com duas coisas hoje, que é o saber local e o saber científico. Eu tenho um problema com o micro aqui, porque acho que a cabeça é muito grande. Sempre chamaram de cabeçudo, mas tudo bem. Então, eu vou começar com uma fala que é super interessante, que é sobre a pedra. Em muitos lugares a pedra não tem vida, mas em alguns lugares a pedra tem vida, na verdade. Então, isso difere em si, como você produz um saber. Para os cientistas, provavelmente vão falar que a pedra não tem vida, mas para um saber local, a pedra tem vida. O problema não é se a pedra tem ou não tem vida, mas o que leva alguém a afirmar que a pedra tem e o outro afirmar que não tem vida. Essa entesa é diferente entre o saber local e o saber científico. Se formos ver, por exemplo, o que é que difere um saber local e um científico, é uma coisa super básica. O saber local, na verdade, é mais democrático do que o saber científico. O saber local permite vários regimes ou vários processos. O saber científico tem um saber único, um caminho único. Quem não se enquadra naquilo, você está fora. Por exemplo, na minha área de estudo, que é Ciências Humanas, apesar de eu estar em tese nesse saber científico, não me enquadro muito nele, na verdade. Daí também a ideia do prostituto e o cognitivo. Porque não consigo me enquadrar, não me revejo nesses processos todos. Com isso, o que acontece com a relação, por exemplo, aos africanos? Essa disputa do saber científico e do saber local. O saber mais cultura, eu dou uma questão muito simples, um cálculo matemático muito simples, igual a recurso. O saber, para mim, necessariamente é cultura, e cultura é conhecimento. Geralmente, eu ouço que, ah, estamos a perder a cultura, não sei o quê, barará, barará. Eu iria pegar um gancho de algo e falar que não estamos a perder cultura. Existe um termo de um povo, que é da Oceania, nessa área da Oceania, que diz o seguinte, que adaptou o termo cultura com o termo mercado. Eles têm um termo que é colcastron, na verdade. Então, para eles, cultura não é separado de mercado. Mas para o mundo ocidental, cultura é separado de mercado. Então, cultura sem não saber é um ativo que nós temos em Angola e que os povos têm, não só para mudar suas realidades próprias, mas para se inserir no mundo novo. Esse mundo novo é um mundo que se chama, por exemplo, da nova economia do conhecimento. Então, os africanos, na verdade, estão atrasados em relação a esse processo aqui. E Angola também. Eu ouvi alguém, por exemplo, nos sonhos dizer que Angola precisa de mais indústrias. Bom, é interessante de mais indústrias. Mas não precisamos, de fato, nos industrializar para estarmos nesse contexto aqui. Porque o que se compra hoje é conhecimento e não é peça. A peça custa muito baixo. Então, por exemplo, eu não sei se a maioria sabe quantos subprodutos um petróleo tem. O petróleo tem quase 70 subprodutos. Então, acho que Angola deve estar vendendo apenas quatro subprodutos de petróleo. Isso quer dizer que perdemos muito dinheiro com o petróleo. E o que é nós, na verdade? Nós somos isso, na verdade. Somos saber, somos etnicidade, somos riqueza étnico-linguística, somos banco de diversidade, somos biodiversidade, somos regimes de conhecimento. Somos muqua, somos pé-de-moleque, somos África e somos Angola. Infelizmente, também somos mosquito. Infelizmente, quando se falou aqui da empresa que trabalha com agricultura, temos um problema com relação à África. É o saber, na verdade, ainda. As plantas que são vendidas, por exemplo, em Angola, as bananas que comemos, por exemplo, eu não consigo comer aquela banana super grande, super cheia e super bonita. Eu prefiro comer aquela meio suja, em tese, porque a sujidade em si é cultural, não é universal. O que é sujo aqui não é sujo na América e por aí fora. O que é limpo na América não necessariamente seja limpo aqui em Angola. Então, os africanos têm um problema. As empresas que vêm para a África importar, por exemplo, explorar ou investir, tragam, ou venham, ou venham com um conhecimento que não nos diz respeito. Então, é um conhecimento que os africanos vão continuar a vida toda a pagar por essas plantas, porque tem um saber por trás e é saber que custa, não a planta em si. Então, quando comemos aquela banana ou as frutas, ou supostamente as plantas que têm uma característica super fantástica, que são um discurso também da agroindústria, os africanos estão, na verdade, a pagar por um conhecimento. Não necessariamente que sejam as melhores plantas. Bom, eu falei dos mosquitos, agora vou falar um pouquinho de quatro saberes que nós temos em Angola. Na verdade, quatro regimes, que é o Olho de Monpec, que eu considero como um patrimônio nacional. Porque é algo que se aproveitar, pois pode gerar muita riqueza para Angola. Então, Ana, Olho de Monpec e cuidado com as outras coisas que têm comprado fora. Em Bandeiro, existem 11 em Angola bebidas à base de muqua, mas nenhuma delas, por exemplo, compra muqua de Angola. A muqua vem toda importada. Então, se estamos a falar em nós amanhã, essas empresas não contribuem em termos de governança e responsabilidade social para nós amanhã. Apenas estão a explorar o mercado. Agora, vou falar do Gadiade. Eu sou responsável por isso. Quem tem, acho que todos têm, então podem abrir, tirar e tal. Depois, tem uma folha. Essa folha, eu quero que vocês escrevam coisas nela sobre o sonho. E baseado na segunda parte da minha apresentação, eu quero que vocês escrevam algo super importante aqui, que isso vai ser usado depois para o TED. Essa é um Gadiade, uma coisa muito pequena. Pequena, mas poderosa, na verdade. Ela custa cerca de 10 quanzas. E é feita por nós. Recentemente, eu vi que o Ministério da Indústria, acho eu, o Ministério das Finanças, não sei exatamente que Ministério é, pensou em criar um selo, na verdade. A minha preocupação com esse selo feito por Angola, esses produtos serão produtos nacionais angolanos, serão produtos importados com tecnologia fora, ou esse conhecimento de plantas que vêm de fora, para depois receber um selo como se fosse produto angolano. Ou se vai ser a partir disso daqui, por exemplo. Como? A palavra diz em Gadiade, o nome disso. Vamos lá. Eu vou explicar daqui a pouco. Há alguns anos eu tive aula com um professor, que tem ajudado várias comunidades, por exemplo, na América, na Centro-América e na Ásia. Comunidade de países que não têm dinheiro a terem sistemas econômicos mais sustentáveis, esses países estão a sair do buraco sem ter nada. Então, essa é uma filosofia de um dos grupos, que me foi apresentada com os garífonos. Eu abracei essa ideia a primeira vez que eu vi isso. Então, isso é para pensarmos como é que nós lidamos com isso, por exemplo, a questão de Angola. É aqui. Bom, o fluxo de terra, por exemplo, que é a parte de baixo. Falou-se, por exemplo, que temos a obra de cimentar as terras. Em Angola estamos especialistas em cimentar a terra e cortar árvores. Então, estamos a perder vida também. E, às vezes, eu vejo na televisão aqui que chega, desculpa os portugueses que estão aqui, mas a maioria é dos estrangeiros, mas eu tenho visto muito mais como portugueses. Que chega um carro, um trator, né? Que limpa áreas inteiras. Depois a pessoa vem e diz o seguinte, bom, não, eu sou dono dessa terra. É uma terra que era plantada, era cultivada por populações talvez há 30 anos, 40 anos. Então, saber que se vai embora e é uma morte que se gera. O tronco somos nós. E para dar fruto amanhã depende de nós. Que fruto vamos querer comer amanhã? A negação de nós mesmos, por nós mesmos. Infelizmente, até a nossa academia angolana ainda é uma academia, diria, muito ultrapassada, uma academia muito positivista. Que não pare de pensar nisso daqui, por exemplo. É um dos lugares que mais se nega isso daqui, a academia angolana. Então, eu quero saber que tipo de pessoas, que tipo de administrador, que tipo de gestores a nossa academia vai formar se não pensarmos nisso daqui. Isso é só um modelo de saber. E o que gera quando você nega isso? Você gera o que eu chamo de etnogeneticídio. Uma das coisas que está mais em disputa hoje no mundo é o biopoder. A luta por banco de diversidade, banco genético. E quando, por exemplo, vejo as matas do Bengo ou do Iza serem destruídas, é um banco genético que se vai embora. Então, o país vai entrar em um daqui a algum tempo em um problema genético muito cero, que acontece, por exemplo, com as plantas. Quando se planta, se faz a agroindústria com essas plantas de fora, nossas plantas são mortas ou são cultivadas. Então, é preciso ficar preso em questão genética. Biopoder. É o saber local e o nós amanhã. Então, isso é o Engadiado. Essa é uma fala... A primeira parte surgiu no TED, na verdade, nos bastidores, que eu alterou um pouco, na verdade, essa fala. A primeira foi Engadiado é melhor que Quartem, e eu um apenas. eu troquei para Engadiado é local e Quartem é científico. Isso custa 10 Quanzas. O Quartem eu tive malara esse ano e gastei por um tratamento de duas semanas quase 3 mil Quanzas. Então, esses são os dados do paludismo em Angola. Quero que vocês dêem uma lida muito rápida. São dados oficiais, não criei. Posso? Vamos embora. Bom, então é isso. Engadiado, na verdade, em Congo significa malária. E aí, desde que eu conversei com um senhor, que tem 80 anos, ele me falou o seguinte, bom, eu quando tinha cerca de 10 anos, o meu avô já me fazia comer isso todos os dias. Então, o conhecimento deve ter, no mínimo, calculando pelo avô desse senhor, 300 anos. O Quartem deve ter talvez 50 anos, não sei quem criou o Quartem. Então, é comparar. Eu não sei se é os 50 anos, ou talvez 500 ou 1.000 anos, não sei, que tem isso daqui. Então, a nossa responsabilidade é isso daqui. O futuro é o nosso passado também, na verdade. E o presente é, em si, o nosso futuro. E o nosso amanhã depende de nós hoje. Então, essa é a minha fala. Obrigado, meus contatos. Aplausos.